Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é Igor Lerman e hoje a gente vai mandar um leg day, a gente vai começar o treino aqui no Agastimento Guiado a gente já fez o trabalho de mobilidade, se vocês quiserem que eu trague um vídeo só relatando sobre como é que eu faço minha mobilidade antes do leg day, outros treinos também, costas, peito comentem aqui embaixo, e aí a gente ainda fez um aquecimento, um pré-aquecimento na extensora com 3 séries em torno de 20 a 15 repetições, na abdutora, para ativar os glúteos, também 3 séries de 15 a 20 repetições, e na flexora, 3 séries de 15 a 20 repetições, nessa flexora. Então bom, a gente vai fazer o primeiro exercício aqui na guiada, como eu falei anteriormente, vamos fazer duas séries de aquecimento, uma figure 7, agora eu estou indo para a minha primeira vaia, estamos aqui com 55kg de cada lado, vamos puxar ali em torno de 10 repetições, eu quero fazer uma média de 6, 7 séries de trabalho aqui, e a gente vai progredindo a carga de acordo com as séries, bora lá! Bom, eu estou me encaminhando agora para a segunda série válida, coloquei 140kg, a maior que é 140kg, e fazer também novamente em torno de 10 repetições, uma dica aí para vocês, quando forem realizar o agachamento de guiado, pensem que vocês estão executando o nível, porque eu vejo muita gente fazendo o guiado e colocando os pés muito à frente, e aí quando forem realizar o nível, ela está colocando força para quem está atrás, então quando forem realizar o nível, ela vai querer para trás, então execute o movimento como se você estivesse realizando o nível, vem aqui, pés embaixo da barra, pés embaixo da barra, e aí realize o movimento normalmente, e não pés atrás da frente, e aí a pessoa faz um agachamento assim, colocando força para trás, então pés embaixo da barra, quadril para trás, e realize o agachamento muito bom, vamos lá! Bora lá, você é meu servante, a vontade, let's go! Agora chegou na série, eu vou colocar 180kg, já começa a ser uma série um pouco mais desafiadora para mim, aí por segurança eu vou usar a faixa de joelho, a faixa de joelho a gente usa principalmente em questões de seminação, como uma longevidade, mas também vai te auxiliar um pouquinho quando tu fazer a fase excêntrica, descer no movimento, a fase negativa, quando for retornar vai dar um pouco de tensão elástica, e assim vai te ajudar um pouco a nossa subida para pegar essa questão da fase elástica, vai te ajudar um pouco, mas a principal questão é segurança, bora começar a voltar! Não levei até a falha, só quero me poupar para as próximas séries, próximo vou colocar 200kg, e eu vou tentar 220kg, vou ver se consegue hoje 220kg, agora se eu levar até a falha agora, eu não vou conseguir ter uma boa performance nas próximas séries, então deixo minhas repetições em reserva para as próximas, leve com tudo! E aí E aí Bom, essa foi a minha top 7, com 220kg, a amplitude foi até 90 graus, eu fiquei interessado um pouquinho mais, mas não deu, agora eu vou fazer uma back offset, eu vou reduzir, poupar carga, fazer a exepção perfeita, e levar até a falha, para aumentar mais o volume de treino, e nessa série aí com 220, como eu fiz anteriormente foi até 90 graus, né, interessado um pouquinho mais, mas eu consegui fazer em média de 6 e 7 repetições, foi uma margem legal que eu queria, e é isso daí, bora para a última série, foram 7 séries, tendo 5 working, uma top, que foi a 520, e agora uma back offset, aí vou fechar 7 séries, fora os warm ups, então vou fechar em torno de 9, 10 steps, warm up feeder, né, que eu não conto, eles são, feeder série de reconhecimento, warm up série de aquecimento, né, para promover, é, lubrificar as articulações, gerar um fumo maior de sangue no músculo que a gente vai trabalhar, e é isso daí, esse é o fit for warm up, né, que é aquecimento, e a feeder reconhecer a carga, a gente vai deixando umas 5, 6 e 8, 6 e 7. Isso daí, bora, tô aqui já enrolando, pra aguardar, que o próximo, após o back offset, a gente vai pro backpress, fazer unilateral, bora lá. Bom, então agora a gente vai realizar aqui o leg press unilateral, a gente vai fazer um sistema no stop, né, que seria, a gente vai pra uma perna, sem descanso pra outra, sem descanso e volta pra mesma perna, depois vai pra outra, então a gente vai fazer duas séries, uma série com uma perna, uma série com outra, uma série com uma perna, uma série com outra, aí a gente vai sair, o colega vai fazer, e aí depois a gente retorna, então vai dar um total de 6 séries totais, porque a gente vai realizar esse sistema aí 3 vezes, entendeu, então vai ser 6 séries totais pra cada perna, bora lá, vou ter uma margem ali de 12, 10 repetições, bem feitas, bem controladas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, finalizado o segundo exercício leg press, foram seis séries totais, média de dez dimensões, e agora a gente vai vir aqui para a extensora, vamos finalizar cinco a seis séries, todos até a falha total, 80 quilos, que é o máximo que cabe na máquina. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então é isso daí, rapaziada, finalizamos o vídeo, treino de quadríceps, como estimula em adutores e panturrilha. E aí 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 E aí